Música Era um domingo, na madrugada, quase 4 horas da manhã e aqui no Cobon, o centro de operações dos bombeiros militares, eles acabam de receber uma ligação do outro lado da linha está a mãe Ana Flávia, desesperada porque o filho acabou de engasgar com apenas 10 dias de vida, o trabalho da equipe do Corpo de Bombeiros para salvar uma vida começa aqui Bombeiros em emergência, como é que ele está aí? Ele não está reagindo, não reage, o que a gente faz? Ele não reage Faz o seguinte, a senhora vai colocar ele deitado, de barriga para baixo, mas vai colocar ele com o corpo inclinado a cabeça mais baixa do que o corpo, tá? Aí o que a senhora vai fazer? A senhora vai dar 5 tapinhas bem fortes nas costas dele Com a palma da mão Música Para você de casa entender qual foi a orientação do soldado Rubens, a Ana Flávia que ligou pedindo ajuda, nós voltamos a uma sala de aula E esse assunto, inclusive, normalmente está aqui, no quadro, sendo explicado para todos que trabalham na corporação Rubens, matéria dada e matéria que você queira ou não colocou em prática Exato, Rafael, foi um presente de Deus isso aí, né? Foi algo assim que eu nunca tinha colocado em prática, mas por telefone eu consegui salvar uma vida dessa forma Agora, qual é a explicação? O pessoal em casa, a Ana Flávia ligou, qual era a primeira orientação que você passou para ela? Bem, primeiro, ele estava engasgado por um líquido, né? Que era o leite materno, né? Então, o que acontece? Ela vai fazer o seguinte, ela vai virar o bebê, dessa forma aqui Vai apoiar uma coisa, sentada, nem que seja na perna mesmo Colocar ele inclinado, com a cabeça um pouco mais baixa que o restante do corpo E vai fazer esse apoio aqui Vai virar ele e vai dar cinco tapinhas aqui nessa região das costelas Um, dois, três, quatro, cinco Vira novamente de barriga para cima, tá? E aqui ela com dois dedos vai apertar entre a região dos mamilos cinco vezes também Um, dois, três, quatro, cinco E aí a gente tem algumas situações, né? Se for por líquido, a pessoa pode tampar as narinas da criança, né? Abrir a boquinha e sugar Mas não com muita força, assim, até ter uma diminuição da pressão que está puxando aquele líquido, né? E se for algum objeto mesmo, né? Alguma coisa sólida, ela pode primeiro investigar Se ela tiver, ver, ela pode retirar Se não ver, ela não vai ficar investigando Ela já vai tomar direto os procedimentos Vira de cabeça para baixo, com a cabeça um pouco mais inclinada, né? Cinco tapinhas, né? Vira novamente e aí com os dedos, entra a região dos mamilos e aperta cinco vezes Um, dois, três, quatro, cinco Agora o pessoal em casa deve estar um pouco assustado Nossa, Rafael, mas é um bebê de dez dias apenas E esse é o procedimento, a força que você tem que desempenhar, como é que é? Tem que controlar para não correr o risco de você quebrar as costelas dele Porque são bastante frágeis Então você tem que controlar um pouquinho a força Né? Você vai apertar assim só para poder afundar mais ou menos dois a três centímetros Para quê? Para poder criar uma pressão E empurrar de forma artificial como se estivesse reproduzindo uma tosse Né? Esse objeto, esse líquido que está ali obstruindo a restração desse bebê Eu vou tentar fazer para você de casa entender como que funciona Primeiro, Rubens, eu tenho que segurar ele aqui com esse apoio Isso, com o dedo assim, para poder apoiar Aqui Isso aqui em V Em V Aqui Isso aqui em V Exato Certo Você vai inclinar um pouco, colocar a cabeça um pouco mais baixa que o restante do corpo As pernas aqui Certo Isso, entre o braço e isso Tá Aí você vai segurar também com o dedo de vir aqui Aqui Girar Colocar no apoio novamente, porque você vai precisar deste apoio Isso Isso Aí você dá os tapinhos aí nas costas Um, dois, três, quatro, cinco Aí você retira, gira Isso E aqui Normalmente inclinar um pouco o corpo Isso Aí você aperta cinco vezes Um, dois, três, quatro, cinco E aí eu repito o procedimento Com os mesmos tapinhos Exato Um, dois, três, quatro, cinco O importante é que você tem que inclinar Você tem que deixar ele bem aqui Exato E aqui E aqui Um, dois, três, quatro, cinco Quando que eu começo a perceber que a criança começa a melhorar? Ela vai soltar o líquido Ela vai, você vai perceber ela respirando Como ela estava cianótica, vai mudar Esse, essa coloração dela Ela vai ficar agitada, começar a chorar Vai mexer, chorar Se ela ficou muito tempo em obstrução Ela vai ficar um pouco mais quieta Ela pode ou não voltar a respirar E já são os procedimentos Eu Eu fiquei muito emocionado aquele dia Foi Continuar o serviço depois foi bastante difícil Porque Foi um privilégio muito grande Foi algo assim que eu nunca consegui na minha profissão Salvar um bebê E Mesmo não estando próximo Mas Aquilo ali foi Um presente para a profissão Valeu todos os anos De serviço que eu tive Quanto tempo de incorporação? Seis anos São seis anos Dedicado ao Corpo de Bombeiros Militar Depois daquela madrugada de domingo O que mudou? Ah, eu trabalho mais feliz, hein? Hoje eu acho que eu me sinto um pouco mais bombeiro militar Para ficar ainda mais na sua memória Vou te fazer um convite Vamos conhecer essa mãe E essa é criança? Claro Como você me diz Eu acho que eu me sinto um pouquinho desse ano Eu acho que sim Eu acho que eu tenho muito anxiety Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto